O companheiro, é o companheiro, é o companheiro, é o companheiro! É o companheiro! O Brasil é o companheiro do Brasil! Viva! O Brasil é o companheiro do maior joguinho do Brasil! Viva! Viva! Olha de dinheiro que eu já sei na minha vida nesse Brasil! Lamur tu jur lamur. Você tá louco? Não, não tô não, já reservei até um quarto lá no motel, com direito a champanhe e tudo. Mais tarde eu posso passar pra te pegar. Você não acha que é muita pretensão sua achar que eu vou aceitar o seu convite? E não vai? Sim. Mas com cuidado, príncipe Subarino. Vamos ouvir um som? Vamos. O que que foi? Não tem o botão do som. Ai, Daniel. Não tem ouvido. Ai, Daniel. Ai, é bonito demais, menino. Aqui o fio aqui, achei. Larga esse fio, a gente não precisa de som nenhum. Mas tá separado. É só unir e pronto. Ah, o que que aconteceu agora? Não sei. Desemenda esse fio, apagou tudo. Desemenda esse fio. Ah, meu Deus do céu. Mas o que que tá acontecendo aí, hein? Vai dar porrada no quarto da tua mãe, ó? Chega, Ed. Tá demais. Eles vão colocar a gente pra fora, sabia? Ah, que merda. Porra, por que? Estão fazendo obra no motel? Por que que não avisaram? Ah? Ei, por que que não avisaram? Ah, Daniel. Achei. Achei o fio aqui, ó. Ó. Esse é um. E esse é o outro. Deixa esse fio. Larga esse fio. Sabe o que que é, Dona? É que eu só consigo com música. Mas eu não quero som nenhum. Você entendeu? Tá bom. Tá bom, meu anjo. Tá bom, meu brinquinho. Tá bom. Deixa o som pra lá, deixa. Escuta aqui, você não acha melhor tirar o colchão d'água pra eu ter certeza de que nada vai atrapalhar? Mas eu tenho certeza que dessa vez nada vai atrapalhar. Então tá bom. Vem pra cá. Senta aqui no palinho, senta. Senta aqui. Eu resolvi entregar a declaração. Tem mais. Eu vou depor contra aquele homem. Se a justiça me procurar, eu vou ser testemunha de acusação contra o canjeri. Não, Letícia. Eu não sei nem o que dizer pra senhora. Imagina. Não sei como é agradecer. Olha, a senhora pode contar com a gente, o que for. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Bom, agora a gente precisa ir num cartório. A gente precisa se informar como é que vai essa declaração. Porque eu preciso pegar logo essa declaração e voltar correndo pra Santa Catarina. E aí Amor, você está fazendo bem? Está se sentindo mal? Não, já passou. Não precisa de ajuda? Não, obrigada. Ai, meu Deus. O que será isso? O senhor quer que a gente faça um filme sobre a sua vida? Exato. E o senhor quer que o Bob realize esse filme? Exato. E o senhor estaria disposto a gastar o que fosse necessário para a produção dele? Exato. Câmeras, luzes, cenários, figurinos, direção, tudo. Não é isso que preciso para fazer um filme? É. O senhor me desculpe, eu mal conheço o senhor, né? Mas o senhor acha que a sua vida daria um filme? Eu quero. A minha vida dá uma cinemateca. Parte 1, parte 2, parte 3. Mas se eu começar a contar para vocês aqui um pouquinho só do muito que eu já vivi, vocês vão ver o manancial que vocês têm nas mãos. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que a gente pode até pensar nessa proposta. E acho também que a gente já tem até o roteirista, não é, Billy? É, é, é. Um roteirista de mão cheia. Ótimo, traga-o aqui. E uma vez tudo acertado, iniciaremos as filmagens. Ok? Ok. Meninas, preparem o meu banho e a minha massagem. Com licença. Vamos lá. Vamos, Ecos. Vai lá. Vem. Alô, isso não é novo. Não vamos se meter nisso, porque daqui a pouco ele vai estar babando em cima da gente. Cada louco com a sua mania, Billy. Se ele está pagando, por que não? Vamos, vamos procurar o Armando, vamos. Oh, mudou de meu Deus. Ei, Ana Raio. Ana Raio. Ana Raio vai sair pra Touro Curupá. Touro Curupá, da boiada do Paulo Emílio. Este touro pesado, Ana Raio, é a melhor peona do Brasil. Ela vem da raça, vem da valentia, vem da coragem pra fazer uma gireteada. Ela vem da comida aqui pra o meu povo de Jorivine e de todo o estado de Santa Catarina. Vamos embora, Ana Raio. Vai embora que eu vou por você nesta emoção. Adoro, portanto, a minha jovem, vai embora. Vai com Deus e Nossa Senhora. Ela tem opinião. Validade, gente, que touro pesado. Merece uma salva de palmas, uma salva de palmas para Ana Raio, meu povo. Tá cada vez melhor, hein, Pedro? Ah, a gente vai tentando melhorar. Parabéns. Eu vi teus alunos aí da escola de peão, tá tudo aí assistindo, não é mesmo? Tão com o Zé Capeta, com o Tavinha aí, tão aprendendo como é que funcionam essas coisas. Parece brincadeira, né? É, mas eu sinto como se minha escola estivesse sendo inaugurada hoje, assim. Eu tenho todos os motivos pra comemorar hoje. Vai ter festa? É, podíamos fazer uma festa íntima. Há dois. Você também tem os seus motivos pra comemorar. Tá começando a sua escola, tua filha tá te ensinando, o Verne tá junto. Todos os motivos. É. A gente podia sair nós dois, só nós dois. Eu ia a um restaurante em Curupá, pedia pra reservar uma mesa. Eu acho que ia ser bom demais isso. Que hora você passa no acampamento pra me pegar? Mãe, esse daqui é o Tião. É o peão que vai trabalhar com a gente. Essa é a Ana Raça, a dona da companhia. Muito prazer. Muito prazer também, Tião. O que é que você quer? Ué, eu vim com você chegando e vim. Não tá cansado? Não quer uma massagem daquelas? Agora eu não posso, tô saindo de viagem. Viagem, já? Assim? Uns três ou quatro dias. Onde, no Mato Grosso? Tá chapada? Não. Bahia. Bahia? Há negócios? Não. Vou visitar uma antiga conhecida. Letícia Ferreira. Tchau. 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 Música Diz que resiste a uma paixão Constante e eterna como a voz do sol Não se espalha, sombra e mulher Branco e negro, o raio do bom Música Armando Rosas? Ora, se não quer, Sofia A mulher mais elegante de Joinville, Corupá e Arredorte Tudo bom? Tudo bem? Que bom te encontrar, Armando Eu tava mesmo querendo bater um papinho com você Olha, eu tô com um tempinho livre Será que dá pra gente tomar alguma coisa juntos? Claro Mas não é livro Livro, livro, assim também não Posso te dizer uma coisa? Eu odeio falsa modéstia Verdade Eu acho que quando a gente faz um bom trabalho Por que não dizer que é um bom trabalho? Eu, por exemplo Sem ser daquelas pessoas que acham que são maravilhosas Mas com as minhas esculturas Algumas são maravilhosas Outras, execráveis Mas as que são maravilhosas Por que não dizer que são maravilhosas? Eu gosto de gente como você, viu? Obrigada Então, você vai me mostrar o teu livro? Porque que maluquice é essa de você não querer mostrá-la a ninguém? O Zé me falou que você é um ótimo escritor Não Que isso, não, não, não Eu nunca mostrei pra ninguém porque é Eu não sei, de repente é aquela coisa de autocensura, né? Medo de críticas A gente sempre diz que não mexe com a gente Mas a gente fica abaladíssimo com a crítica Mas por que? Por que esse teu interesse? Nada, é Só porque eu conheço editores Conheço muita gente E arte, meu querido Se você não aliar talento a relacionamento Você tá frito Você sabe Por exemplo Tem pessoas que têm o maior relacionamento Conhecem Deus e todo mundo Sem ter o menor talento Outras Têm o maior talento E não conhecem ninguém Tá cara da gente É verdade Isso é ótimo Se você também for Aliado ao meu relacionamento Acho que pode dar bastante certo Então Você vai me mostrar o teu livro? Pegamos você Afinalmente a gente te encontrou Calma, calma Sofia Sofia, como vai Sofia? Esse é o Bob e esse é o Bill Oi, também Você não faz ideia do convite que a gente acabou de receber Armando Fala Vamos fazer um filme Filme? É O Rudy Aquele louco Na festa O cara é completamente maluco Você não pode... Ah, desculpa Você e ele... Não é? Não, tudo bem Imagina O Rudy é muito mais maluco do que você pode imaginar Vai, fala desse filme Não, quem vai falar é o Bob Sou eu? Ah, pois é Você não vai acreditar Eu não quero acreditar A senhora A senhora Letícia Ferreira, são problemas do passado? Ué, o que que é? Só tô perguntando. São problemas que não te interessam. Mas você volta? Eu já falei, uns três ou quatro dias. Essa mulher tem a ver com aquele testamento? Eu, se fosse você, eu mantinha essa boquinha fechada, pra não ter que se arrepender depois. Se alguém perguntar por mim, você não sabe onde eu fui. Muito menos quando eu volto. Mãe, você volta? Estão por aqui? Você mandou me chamar, filha? Mandei, pai. Quero apresentar pro senhor o Tião, que vai ajudar a gente aqui na companhia. Esse é o meu pai, o Pai Jesus. Muito prazer, seu Jesus. Prazer. A gente tava conversando, pai, e o Tião é mineiro, olha só. Foi o Paulo Emílio, o dono da boiada, que indicou ele pra gente. Sei. Aí eu tava mostrando pra ele o serviço aqui do acampamento. Mas ele falou que já tá acostumado nesse trabalho, não é mesmo, Tião? Ah, tô muito bem acostumado. Então, pai, o senhor podia mostrar pra ele o acampamento, apresentar pras pessoas, o que é que o senhor acha? Posso contar com o senhor? Pode, claro, pode. Tá bom. Então, cês me dão licença. Seja bem-vindo, Tião. Obrigado. Por mim, eu fazia isso tudo aqui sozinho. Mas é que o nosso gerente, o João, tá viajando. Ele só tem mais quatro moças aqui, que coisa desse serviço mais chegado. Que é a minha filha, essa que acabou disso aí. A Marvina, minha outra filha. A professorinha Lina e a Clarice, que cuida da cozinha. Como eu te disse, eu podia cuidar disso tudo aqui sozinho. Aí eu acho que eles tão pensando que eu tô velho demais pro serviço pesado. Quantos anos cê tem? Eu tenho 30, senhor Jesus. Mas eu tenho os teus 30, mais 40 e ainda tem uns quebradinhos. Isso é tudo que cê tem? É, é tudo. Então, vamos se alojar. Não, 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 pera aí, senhor Jesus. Não, pera aí, senhor Jesus. Esse trem aqui é muito pesado. Deixe que eu carrego, senhor Jesus. Isso é pesado pra você, pião? Não, pra mim não, senhor Jesus. Mas pro senhor... Então, deixa eu te dizer uma coisa... Que é pra gente já começar a se entender, já que cê vai trabalhar aqui. O peso, teu, não tá aqui. Tá aqui, ó. Me acompanha. É isso. Ele quer o que quer fazer um filme sobre ele. Desculpa. Cê pode ver a notinha, por favor? Mas vai, fala. Continuando. A gente pensou em você pra fazer um roteiro. É. Eu? Claro. Quem mais? Por que não? O Bob vai dirigir o filme. Você vai fazer um belo roteiro. Eu vou pegar um biquinho na produção. E a Sofia. A Sofia tá aí mesmo. Ela pode cuidar dos figurinos, dos cenários. Você não... De jeito nenhum. Me deixa fora dessa. Natural Rudy? Não. É dose pra leão. Não, mas sério. Eu acho que vocês não podem perder essa oportunidade. Não? O Rudy é meio maluco. Tem aquele jeitão todo. Mas ele tá pagando, não tá? Quer se promover. Então, isso é tipo bobagem, Armando. Claro. Claro, Armando. Nós vamos nos divertir e avaler nesse filme. Você imaginou a zorra que a gente vai fazer os três juntos montando esse filme? Tudo bem. Então, marque em uma reunião que eu vou receber esse cara. Tá linda. Sabe o que que eu acho? Eu sei o que que você acha. Então, mãe. Ele te convidou pra jantar. Você aceitou. O mais difícil já aconteceu. Agora só falta vocês dois se acertarem. Você vê que você tá me saindo uma Santa Antônia a casamento inteira melhor do que de encomenda? E não é bom vocês dois se acertarem? Você vai com o Verna pra roda de fogueira? Quer não mudar de assunto, por favor? Não acredito. Será que tá me chamando a atenção? Tô. E sabe por quê? Porque eu quero ver vocês dois se acertarem. Porque é isso que você quer. E eu tô torcendo muito por isso. Muito mesmo. Vamos lá, Sr. Jesus. O senhor vai se divertir. É o Zé Capita que mandou te convidar. Você sabe há quanto tempo que eu não escuto uma roda de cantoria? Quanto? Já nem me alemo mais. Mas ainda que fosse pouco tempo, já faz muito. Então, o senhor vai? Eu? Mas já tô lá. Piazada, vamos cantar aquela do Leandro e Leonardo, tá? Vamos, vamos, vamos. Em vez de você ficar pensando nele, Em vez de você ficar chorando por ele, Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, Te amo, te amo, Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, Com destino à felicidade, A felicidade pra mim é você. Agora vem a outra, vamos lá. Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Há muitos anos atrás eu morava lá no sertão de Goiás, Eu era caçador e parecia um cachorrão preto, assim, lá em casa. Eu achava que ele até era uma coisa meio invisível, Porque um cachorro diferente dos outros, Ele sempre ficava do lado, assim, dos outros cachorros. E eu sortei os cachorros lá no mato, Ele levantou a corrida boa e apurou num pau, E eu cheguei com a pingarda embaixo, E era um da onça pintada. E quando eu atirei na onça, ela caiu, Ela caiu assim, meio escadeirada. Aí a onça pulou em cima do cachorro, Pegou assim, não tinha nem pegar, pegou no rabo. Aí o cachorro, pegou na cacuzão, pegou no rabo da onça também, Aí veio aquele poeirão, aquele poeirão, Aí quando baixou a poeira, Se engoliram, sumiram. Você é capeta demais. Tem o carro da assombração que foi se inscrever no rodeio. Ah, para, Zé, agora é você que tá inventando. Inventando? Ela se inscreveu, aceitaram a inscrição dela. Assombração participando de rodeio? Que besteira, Zé. Participou, montou, subiu no touro, Ficou oito segundos, foi um sucesso, Aí foram procurar ela pra receber o prêmio. Cadê a assombração? Sumiu a assombração. Ué, tava aonde a assombração? Tava atrás do brete, Tinha um monte de moça assim, Beijando as moças. Você acredita? A assombração tava beijando as moças. Impressionante, não é? Parece uma pessoa que eu conheço. E como é que essa assombração beijava? Você não sabe como a assombração beija? Não. Bom, Bom, a assombração É assim. Zé, cara, olha ali o garçom olhando pra gente. O garçom. O garçom, Por favor. É, tem uma floricultura aqui. Aquela última. Traz um arranjo bem bonito. Sem pressa. É, Onde é que eu tava ali? No beijo. Ah, gostou? Ah, então. E a assombração, ela adorava beijar. Então, tinha um monte de moça, E cada uma ele beijava diferente. Então, tinha uma moça bonitona, daquelas assim. Elas bem bonitas. Aí, ele beijava aquela moça assim. Bom, Tinha, tinha uma outra moça também, Que, Ela tinha o cabelo comprido, assim. Assim, Com as pontas, meio douradas. Era lindo o cabelo dela. Aí, ele passava a mão no cabelo dela, assim. Aí, ele beijava ela. E se ela fosse piona? Você não me provoca, piona. Não, tô provocando, tô só perguntando. Bom, se ela fosse piona, Ah, com certeza ele beijaria. Ah, Ah, E aí, depois desse beijo, A assombração não ia aguentar esse beijo da pioa. Aí, pedia pra marcar a data. Data? É, se marca a data pra batizado, Casamento. Eu, Zé Trovão, Te peço em casamento, Pra toda a nossa vida. Ah, Ana, Vamos acertar a nossa vida pior. Não tô mais brincando agora. Eu quero me casar com você. Você não vai aceitar meu pedido? Você não vai me dizer que me quer pra marido, Como eu te quero pra mulher? Eu te amo, pioa. O que que foi, pioa? Por que você não fala nada pra mim? Não sei, Zé. Que cara é essa, menina? Zé, Sabia que você é uma pessoa muito bonita? Sabia. Sabia que nenhuma mulher do mundo teria coragem de te dizer não? Eu espero. Sabia que nenhuma mulher também ia te fazer esperar tanto como eu tô fazendo? Com certeza. E que nenhuma ia ficar tanto tempo pra se entregar pra um homem como você? Com certeza também. Você é lindo, Zé. Você também é linda, pioa. Você é linda. O que que tá esperando, então? Vamos lá na casa do juiz agora e a gente pede pra ele casar a gente, assim, de casa de surpresa. Já pensou? A gente pode casar no campo, a gente pode casar num celeiro. A gente pode chamar aquele teu amigo. Casar no avião dele e pular de paraquedas. Já pensou? Eu quero me casar com você. Eu te amo, pioa. Também não é assim, pioa. Vamos pensar mais nesse assunto, porque ele é sério. Vamos amadurecer essa ideia. Eu não tenho dúvida dos meus sentimentos por você, Zé. Mas agora que eu encontrei a minha filha, eu tenho que dividir bem essa nova fase da minha vida. Tanta coisa pra gente construir juntas, pra gente pensar, dividir. Você é tudo o que eu sempre quis na minha vida, Zé. Pode ter certeza. Mas eu não sei fazer as coisas assim, desse jeito, tão rápido. Sem tempo pra... pra decidir. Decidir o quê, pioa? Não tem mais o que decidir. Não procura arrumar uma explicação, porque nem você sabe o que é. Você é a mulher mais decidida que eu conheço. Você é o apoio da sua família, dos seus amigos. Você é líder, pioa. Eu te amo. Eu te quero. Mas, pô, você me ama, pioa. Eu não sei o que falar, Zé. Você me pegou de surpresa. Eu não sei o que dizer, o que pensar. Não me cobra essa resposta agora. Por favor, não me cobra. Eu não posso te dar ela agora. Eu não tenho mais tempo pra esperar, pioa. Foram horas, dias, semanas, meses. Eu nunca te forcei em nada. Eu esperei você superar o seu problema com o canjeri. Esperei como nenhum homem espera uma mulher nessa vida. Eu te juro que eu achei que hoje ia ser o dia mais importante da minha vida. Mas eu acho que foi uma bobagem. Foi uma... Foi uma ilusão. Não, por favor, Zé. Não dá, pioa. Acho que, mesmo sentindo todo o amor que eu tenho por você, não dá pra esperar mais, pioa. Não consigo. Tá começando a me fazer mal, pioa. Você entende isso? Acho que do mesmo jeito que eu lutei por você, preciso lutar por mim agora. Fala assim, Zé. Fala assim. Eu só tô confusa, mas eu te amo muito. Eu te quero muito. Tenta entender, pioa. Por favor, eu só não posso te dar essa resposta agora. É só isso. Me ajuda tentando entender isso. Não dá, pioa. Fica com seus traumas. Resolve isso. Porque... Se você não consegue entender isso, imagina eu. Acabou, pio. Agora, não se esquece que eu também cheiro a cavalo. Você não vai encontrar outro homem assim. Eu torço de verdade pra você resolver seus problemas todos. Só que eu acho que... Pra mim, já vai ser muito tarde. Não vai, Zé. Eu acho que a minha mãe já deve estar chegando. Será? Será que eles se entenderam? Não sei não, Maria Lu. Olha, o vô Jesus falou que essa é a última música... Porque já tá ficando tarde, a gente vai embora. Então, vamos aproveitar um pouco mais. Não tem mais tempo que eu esperava. Foram horas, dias, semanas, meses. Eu nunca te forcei em nada. Eu esperei você superar o seu problema com o canjeri. Esperei como nenhum homem esperava uma mulher nessa vida. Eu te juro que eu achei que hoje ia ser o dia mais importante da minha vida. Mas eu acho que foi uma... Foi uma bobagem, foi uma... Foi uma ilusão. Por favor, Zé. Não dá, Pior. Acho que... Mesmo sentindo todo o amor que eu tenho por você... Não dá pra esperar mais, Pior. Não consigo. Tá começando a me fazer mal, Pior. Você entende isso? Acho que nem o jeito que eu lutei por você... Preciso lutar por mim agora. Não fala assim, Zé. Não fala assim. Eu só tô confusa, mas eu te amo muito. Eu te quero muito. Tenta entender, Pior. Por favor, eu só não posso te dar essa resposta agora. É só isso. Me ajuda tentando entender isso. Não dá, Pior. Fica com seus traumas. Resolve eles. Se você não consegue entender isso... Imagina eu. Acabou, Pior. Mãe, o que foi? Eu acabei de perder o Zé, filha. E por culpa minha.